No programa de hoje, o cara que está elevando a masculinidade dos meninas. Sabe qual a diferença entre homens e mulheres? O homem quer ganhar dinheiro para ter uma mulher. E a mulher quer ter dinheiro para se livrar do homem. O especialista em comportamento humano, atração sexual e host do Redcast. E como que os gringos enxergam a mulher brasileira? O Redpill Júnior Master. Fala Júnior, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Para você de todo o Brasil, o Júnior aqui com a gente. Qual é a pauta? O Samy que vai levantar. Qual é a pauta, professor? Belo e Graciola. Belo, Belo. Belo, Belo, Belo. Belo, Belo, Cordo. Eu gosto do... Tem duas, né? Selecionadas pela nossa querida produção. Os homens que têm medo de chegar nas mulheres. Sim, sim. Essa é a primeira. Mas isso é cara frouxo. Mas ele fala muito bem sobre isso. É, estão aumentando o... As mulheres vivem reclamando. A maior dor das mulheres hoje em dia é... Ah, os homens não chegam mais. Ela se produz, sai de casa. Tá na balada, tá num barzinho. Tá na igreja, tá no supermercado. E elas sentem que os homens, eles até olham, mas eles ficam receiosos e não comunicam o real interesse. Então ele fica lá e muitas vezes se você conhece alguém que é amigo dessa pessoa, você vai lá e pede o Instagram dela, manda mensagem pra ela, mas pessoalmente você não aborda. Mas isso não seria porque os homens hoje em dia são mais pobres? Porque o homem hoje em dia, ele não tá estudando. A mulher tá estudando muito mais que o homem. O homem, ele tá meio que... Sei lá. Tá meio... Hã? Não é? Ah, não... Não sei, porque a mulher... É aquilo que você falou aqui, ó. Tem um trecho que é muito pesado aquilo que você disse. Que a mulher... O homem quer dinheiro pra ter uma mulher. E a mulher quer ter dinheiro pra se livrar do homem. Polêmico. Pra não depender. É, pra não depender do homem. Eu tô falando no sentido de não depender. Então, mas se ela não depender, 50% da sua graça já foi pro saco. Por isso que você tem que melhorar. Então. É, mas é difícil. Só se você não estudar, se ficar aqui que nem essa turma que fica só falando mal... Xingando. Xingando. Essa turma não percebeu que xingar não dá dinheiro. Porque se xingar desse dinheiro, não ficava no chat xingando. Eles paravam de xingar. Tá assistindo o Pânico aqui, o Pablo Marçal veio ontem e falou a mesma coisa, né? O pessoal fica falando mal, mas ainda não dá dinheiro. Não dá dinheiro isso. Exatamente. Não dá nada de dinheiro. Mas na questão dos homens, principalmente, tem muitos homens que tem dinheiro, eles estão até nos mesmos lugares, nos mesmos ambientes, na faculdade, no trabalho, estão saindo por aí, se desenvolvendo, seja treinando, fazendo exercício físico, seja aprendendo alguma habilidade nova. Mas eles não estão chegando nas mulheres. Isso é fato. E isso daí tem dois lados. Tem um lado que é uma responsabilidade dos homens e tem um lado que é uma responsabilidade das mulheres. A gente tá aqui pra jogar a verdade. Lógico. Das mulheres? Sim, sim. Principalmente, existe um discurso das mulheres de que homem não gosta de mulher bem sucedida, de mulher independente. Há um discurso... Que é empoderada. Isso, empoderada. Os homens, eles são inseguros, eles falam uma coisa, mas na verdade, no dia a dia, eles não conseguem suportar a pressão de ter uma mulher que possa, digamos, trocá-lo com facilidade ou que não dependa dele de alguma forma. Então, ele fica meio querendo podar essa mulher e ter intenção no relacionamento, etc. Isso é uma coisa que as mulheres falam. Mas, a revista preferida do Samidana, que é a Forbes, já lançou uma pesquisa que lá se repete de seis em seis anos, né? Então, desde 2008, tem uma reportagem, uma pesquisa, que fala que por que homens não gostam de mulheres de carreira? Isso é um fato. Homens não gostam e não se relacionam com mulheres de carreira. Porque elas têm um nível de estresse acima do normal. Por quê? Além disso, são mulheres que tendem a trair mais, a se divorciar mais e a ter menos sexo. Tipo uma CEO de uma companhia que lidera. Exatamente. Isso. E essas pressões, essa é a questão do estresse. Mas isso é verdade, né? Faz sentido. Faz sentido. Dentro das empresas, é muito presente. E uma mulher nesse nível, digamos assim, ela não é, digamos, o fator dela ter dinheiro e carreira, não é um fator de decisão, não é um fator de atração para o homem. Vou dar um exemplo de um cara que vocês trouxeram aqui, que foi ele mesmo que pontuou isso. Roberto Justus, ele casou um tempo atrás com a Ana Paula. Certo. A novinha, a novinha. Isso. Trabalhava com ele. Muito mais nova que ele. Mas trabalhava com ele e tudo mais. Quando ela foi se relacionar com o Roberto Justus, a primeira coisa que ele falou, ó, você não pode trabalhar na televisão, não quer saber disposição, etc. Ele mesmo trabalha, né? Trabalhou na televisão, ela foi pra televisão, se conheceram assim. Mas na hora de se relacionar, ele falou, ó, prefiro que você seja um... Mas se ferrou, porque aí pode acontecer o que aconteceu com a mulher do nosso querido... Do Alexandre. Do Alexandre. Do Alexandre. Ela tem destaque, a Ana Ríkma. Ela pôr e ele ficou pra trás. Porra, deu um puta de um Pelé no cara, bicho. Aí o cara vira um corno. E o Belo? E o Belo? Vamos falar do Belo. E o Belo. Traição, né? O tema específico é a questão da traição. Traição, minha avó falava. Meu neto, que às vezes tinha uma... Tinha uma namoradinha, tava lá namorando, aí ela saia com outra, eu chegava, minha vovózinha. Ela falou, meu neto, lavou tá novo, secou tá virgem. Vovó. Sua avó. Minha avó. Tá. E eu sempre fui com esse pensamento. Até hoje. Que nunca me separou de vovô também. Até hoje. Até o final. Claro, claro. Basta você não levar isso pra um lado assim. Pessoal. É, entendi, entendi. Você entendeu? Eu entendi. Faz parte, né? Traição acontece desde o início da humanidade. Da humanidade. Acontece que é o seguinte. Uma coisa é você ser surpreendido. Outra coisa, o negócio pode acontecer, tá dizendo que vai acontecer, tá sendo anunciado, tá passando... Aqui na Paulista tem um outdoor gigantesco dizendo que vai acontecer e você não vê. Sim. Então, a minha ideia aqui é falar pras pessoas, homens e mulheres aí, sinais de traição, indícios e também coisas que você nem imagina, mas que com certeza influenciam. Então, mas aí cor no sim, manso, jamais. Exato. Se você não souber, não, não, se você não souber, acabou. Mas você tá brincando, você não casa pra tomar um galho, né, o que ele tá falando. Mas você não sabe. Mas se você não souber, uma hora todo mundo tá sabendo, menos você. O belo. É, ou você mesmo, Emílio, você deveria se preocupar mais. É, compadre. Estão comentando. É a questão do personal, né? É, o personal. O puta cornaço. Não, não, compadre. Não, o personal, maravilhoso, volta feliz. Mas isso é exercício difícil. Você não reparou os sinais? Voltar mais tarde, dar mais atenção na rede social. O Sam tá preocupado. O Sam tá no terceiro chifre. Eu confio completamente na minha mulher, ela em mim, mas eu não entendo isso. Eu confio. Se você não confia, você não tá com a pessoa. Bom, já que você tá falando dessa questão do personal, profissões que mais traem, tá? Personal tá na lista. Tá na lista, né? Tá na lista. É, porque é muito íntimo, né? É o primeiro. O cara passa um exercício muito próximo da pessoa. É, um dos fatores que mais desencadeia a atração sexual entre homens e mulheres é o toque físico. É. E se o cara tá lá, né, a mulher fazendo agachamento. Alongamento na bola, né? Videozinho no Instagram. É bom ter cuidado. Mas você acha que rolou mesmo isso daí? Ou foi a questão de marketing que todo mundo tá falando aí? Eu tenho que fazer um break aí, senão o Delarinho... É, o Delarinho... Eu vou contar a história dos petinhos. Espera aí, ó. Deixa eu te falar. O Júnior, ele tem o Instagram, que é o Submundo Intelectual. Instagram e canal do YouTube. E tem também o canal do YouTube, que é o Submundo Intelectual. Muito bacana. Sigam lá o Júnior aqui. Vamos fazer o break pra rede rádio. A gente continua nas plataformas. Ele ia passar o tutorial, Emílio. Inventar compromissos de chegar sempre mais tarde. Ou coisas de última hora. De maneira assim, sabe? Ai, você não sabe o que aconteceu. Tipo, alagou e o carro bateu. Desculpa. Vou ter que chegar duas horas depois. Coisas assim. Esse tipo de postura já mostra que juntamente é um combo, né? Junta tudo isso. Você vê que, por exemplo, você tem esse distanciamento afetivo. Então, vocês não se conectam mais. E sexual também. E aí, a pessoa começa a rejeitar toque físico. Começa a ter comportamentos estranhos e dúbios, né? Então, são respostas evasivas. Você nunca sabe onde a pessoa tá. E você não vai colocar um detetive atrás da pessoa, né? Então, você tem que, normalmente, saber onde ela vai se estar. Mas é o que o Alexandre falava, já tinha que perceber que ele é um puta cornaça. Quarto separado, pô. Aí já é outro nível, né? Aí o cara já... Quarto separado. Não, aí já é um outro nível. Mas a grande parte das pessoas não sabem mais... Por exemplo, aquele cara que é o tal do melhor amigo. Tá. Independente da situação, classe social, profissão, o melhor amigo, seja aquele cara que dá uma carona, sempre quando tá disponível, etc. Se queira conselho. É, esse cara, normalmente, é o que vai dar pro, digamos, pro relacionamento o efeito rebote. Ou o efeito de stand-by. Tá no aquecimento. No dia que o relacionamento, muitas vezes, tá meio ali, sabe? Morno, tá frio, teve alguma briga, alguma crise. Se uma das duas pessoas, homens e mulheres, tiver essa pessoa do lado ali, muito presente, querendo entender, chorar as mágoas, desabafar, etc. E oferecer o ombro amigo, com certeza, ali você tem um sinal claro de um potencial caso de traição. Mesmo porque ninguém gosta sempre igual, né? Num relacionamento, principalmente quem tem relacionamento, vai falar agora, o professor Alberico. Olá, tudo bem? Eu sou o doutor Alberico, eu sou especialista, você sabe, nessas coisas de relacionamento de casais. Então, eu quero dizer o seguinte pra você, ninguém sempre, quem se ama, nem sempre há 50, 50, 50. Sempre um gosto. Não, eu acho que, na verdade, é o contrário. Você acha o quê? Eu acho que, na verdade, sempre vai ter uma pessoa gostando mais. Na relação, então. Na relação. E via de regra, essa pessoa que gosta mais, investe mais, é a pessoa que, inclusive, tem mais risco de ser traído. Quem participa mais? Sim. Não, não, eu digo assim. Eu digo assim. Quem, de repente, pedestaliza, nossa, como eu gosto de você, se é mulher da minha vida, alguma coisa. Quem faz esse tipo de... Muita homenagem. Isso. Rede social, ficar postando, falando que é a mulher do máximo. Essa pessoa... Ah, sim, mas aí é... Mas é o que acontece. Ah, eu sei, mas tem gente que gosta de se exibir mais. Entendeu? Gosta de ficar exibindo. Demonstrando. O Reginaldo é rápido. É, mas aí é o cara que gosta de ficar se exibindo, ficar falando coisa que não existe. Não, sim. Eu acho que, na vida das pessoas, ninguém tem que se meter. Claro, e eu acho que as pessoas devem parar de expor relacionamentos na internet. Você não tem que se meter. Mas é que tá hypado. Você é hypado, mas o Instagram é o maior assassino de relacionamento que tem. Mas é negócio. E é no Instagram. Você já aposta no Instagram. Mas é negócio. É, o Emílio fala, ninguém pode meter o B dele, mas a partir do momento que o cara aposta, tá lá aberto. É isso que é pra você não postar. Exatamente, não posta, então. Mas você tocou no assunto sensível, que é muito discutido. se o homem ou a mulher pode ter um melhor amigo. Pode. E de preferência... Não, porque eu ia falar assim, esse cara é meu melhor amigo. É muito... A mulher. Ah. Pode ter um melhor amigo, um companheiro, um querido. Tem aquela piada, né? Que de mulher é de... É. Que é o travesseiro. Que cria a galinha, né? Como é que é? Hã? Que o cara fala assim, ser amigo de mulher casada é igual criar galinha. Você gosta da bichinha, mas de vez em quando dá uma vontade de comer. É, cara. Você cuida. Eu vou falar a verdade, meu. Amizade de homem e mulher. Mas de vez em quando... Tomara que o melhor amigo de sujeito do outro seja você, cara. Porque... A vontade de dar depenado. A verdade é bem essa mesmo. A gente tem vários casos aí de pessoas que eram amigas. A própria Graciane falava, não, esse cara aqui é um irmãozinho. Tem um corte de vocês aqui no pânico, conversando com ela. Não, porque o cara tá comigo há 15 anos. O tal do Negão, o personal. E vocês eram até uma zoada, mas e o Belo? Não, o Belo sabe que... Eu nem gosto de cara de academia. Ela disse isso aqui, tipo, 5 anos atrás. Nem gosto de cara de academia. O que aconteceu? É. Então, assim, a gente precisa entender que é uma coisa que as pessoas falam. Outra coisa que as pessoas falam. Mas eu ouvi dizer que é marketing. Que tudo isso é feito. Então, era isso que eu ia perguntar. Que ele vai jogar. A que ponto chega o marketing do cara aguentar depois zoeira? Ah, o chifrudo. Não, o que é marketing tem esse tipo de coisa? Com certeza. Não, que ele utilizou isso sim. Que ele utilizou sim. Mas você acha que tudo foi mal? Não, premeditado não. Não foi. Até porque eles tinham esse negócio de casal muito forte. Eles batiam já nessa questão de casal muito forte. O marketing deles, até então, era justamente deles serem o casal tudão, né? Como um comentava com o outro e faziam participações. Casalzinho tudo junto. Sim, exatamente. Não dá certo casalzinho tudo junto. Tinha participação e tal. O ponto é, eles já começaram errado quando começou a expor demais o relacionamento. Então, a Graçani ia lá, dava umas entrevistas dizendo sobre como que era a atividade íntima do casal. Que ele não gostava de... Que ele não gostava de certas coisas. Aí não dá, né? Aí você começa a ver que começa a expor, porque é isso da mídia. A pessoa precisa de mídia. Então, assim, é uma publi eterna que começa aqui e vai descendo ainda mais, né? Quando você vem, tá comentando esse tipo de coisa. Não tem fim, né? É, e aí, como eu falei, eles tinham já essa questão desse comportamento há muito tempo. De expor a vida íntima do casal. O que é péssimo. Porque as pessoas vão comentar, as pessoas vão querer dar opinião, porque você tá expondo aquilo. Lógico, é. Agora, se você tem realmente, digamos, zelo pelo seu relacionamento, você vai expor cada vez menos no Instagram. Mas a mulher não merece uma válvula de escape, por exemplo, um personal lindo? Só como uma válvula de escape. Não todos os dias. E casamento, vamos ser honestos, é chato pra cacete. A convivência é satura, então. Vamos ser honestos. A gente não pode ser desonesto. O Sami já tá com o saco cheio. O Sami já reclamou três vezes. Reclama toda vez. Fala, puta. Já falou, não aguenta comer todo dia. Já não aguenta mais comer trudeu. Já falou. Você não acha que os dois tem que ter uma válvula de escape? Tem, tem que ter, né? Claro. Tem que ter. Claro, mas o... Tudo tem que ser combinado. Sim. Tem que ser combinado antes, pra não dar ruim. Tem que ter um limite. Então, é... Ninguém vai, sei lá... Onde vai ser a cervejada? Não vai ser aqui do lado, na Augusta, né? Sim. Então, assim, vai ter que ter um limite. E também, você tem que saber que você deve respeitar a pessoa que tá do seu lado, independente do ambiente. Então, se você tá... Você tá conversando com o pessoal do trabalho e depois vai ter feriado amanhã, né? Então, hoje o pessoal vai querer fazer alguma coisa? Toma aquele cerveja. Beleza. Vai todo mundo do trabalho. Mas naquele momento, você sabe que você tá entrando naquele ambiente e as pessoas sabem que você é uma mulher casada e você vai comportar com uma mulher casada. É postura, postura. É postura. O homem tem que ter postura também. É que o cara bebe e fica solto. E não adianta a gente pensar que é só a questão do social. A internet como um todo tá trazendo esse tipo de situação. As dores que as mulheres levantam pra mim é, cara, meu namorado, meu marido dá like num monte de mulher aleatória que aparece no Instagram, é videozinho de dancinha no TikTok, coisa do tipo. As mulheres reclamam disso pra mim. E tá certo. Você vai ficar dando like na mulher aleatória que nem sabe que você existe pra ficar inflando o número de seguidores, de likes dela lá. E sua esposa em casa? Sozinha. Como que ela se sentiria se fosse justamente o contrário? Ela elogiando lá, dando coração no story de um cara aleatório. Então, vamos parar pra analisar. E isso daí tem causado muito divórcio. Internet, Instagram... O cara curtia a mulher aleatória. O Zuzu, ele tem uma teoria. Ele fala assim... Tem uma russa, né? É. Ele tem uma teoria que não dá muito certo. Eu falo, não, Emílio, a gente tem que ser assim. Um dia César, no outro Mininote. É uma teoria que eu tenho. César ou Mininote? Como que é? É César. O César é um puta cara sério. É sério, comportado. Mas enquanto ele é um Mininote. De quarta-feira, você toma aquela com os amigos. Ele é o César. Hoje eu sou César. Hoje eu tô Mininote. Papai, trago o café da manhã na cama. Mas aí, final de semana... Eu não sei da ideia. Ô, Júnior, você sabe que a gente trouxe aqui, a gente tava conversando outro dia com a... sobre as mulheres e tal. Sim. Nessa fase que elas estão. E você tá falando dos homens, que é a aproximação que existe num relacionamento. Então isso tá acontecendo mesmo. O homem tá com medo da mulher. Mas você acha que isso é por causa desse marketing todo? De filme, de televisão, desse empoderamento? Que é meio fake isso. Vamos ser honestos, né? Sim, ideológico. É, é ideológico. Totalmente fake, né? É, é fake. E aí isso deixa o cara com medo das mulheres? Ele não fica com medo, necessariamente. Ele só fica receioso. E ele começa a... Assim, tem várias camadas desse pensamento. Primeiramente, que o homem pode ser solteiro e ele vai ficar com muitas mulheres, vai chegar nas mulheres, mas ele pode não querer namorar com essas mulheres. Ele não vai, digamos, assumir um relacionamento com elas. A responsabilidade, você diz? É, então assim, tipo assim, ah, eu vou ter que começar a dar satisfação, vai ter cobrança. Opa. Eu não quero saber disso num momento agora. Isso é uma queixa que as mulheres têm. Ah, eu fico com um cara, mas depois, tipo, ele some, ele não quer nada sério comigo. Onde estão os homens de verdade que ainda pensam em casamento, família, etc. Isso é uma dor que as mulheres têm bastante. Os homens, eles querem curtir, mas não querem algo sério. Outro ponto é que, sim, muitos homens, eles precisam aprender a investir na sua própria aparência, a investir na sua autoestima, a aprender a ser mais sociável. Ninguém vai te tirar do seu quarto, ninguém vai te tirar do canto do lugar onde você tá pra te colocar numa roda pra você interagir com pessoas. Joguinho, né? Então, é por aí. Então, grande parte dos homens, eles precisam, assim, a maioria absoluta dos homens são descuidados com a sua aparência, e isso influencia na autoestima e influencia na forma como você lida com as pessoas. Lógico. Então, assim, dominar certas questões de você poder interagir com as pessoas socialmente, se comunicar bem, estar bem apresentável, isso já melhora grandemente a possibilidade de você interagir com uma mulher. Se você não faz nem o básico, nem isso, aí fica difícil, né? Perfeito. Então, é óbvio que aí, nesse caso, o cara não vai chegar mesmo porque toda vez que ele chegar, ele vai tomar um toco, então é melhor ele nem chegar. Tem caras que estão nessa fase. Medo de tomar toco. Tem cara que tem medo de tomar toco. Mas aí, aí você não paquera mais, né? Você nem se é paquera. Não, ele não só é a internet. Paquera é da década de 70. Tremendão. Rádio paquera. A VK, né? Seria o termo. Paquera. Paquera é o bruto. Você vai paquerar o bruto. Rádio paquera. Paquera. É, mas isso é um caso bem mais específico, né? Agora, o terceiro, o terceiro grupo... Não, mas na paquera, você já sabe se a mulher... Uma três vodka, amigo. Você dá uma... Pera lá, pera lá. Sim. Não, tem caras que fazem isso. Na paquera, você já sabe que a mulher quer com você. Exatamente. Você dá a piscadinha, ela dá a piscadinha. Ah, sim. Muito burro pra olhar pra uma mina e ela esconder a cara e ele... Ah, eu vou chegar lá que o não eu já tenho. Aí o cara tem que ser muito idiota. Depende da tua régua onde você vai chegar. Mas acho que a questão não é só essa. É o cara ter medo de chegar na mulher pelos discursos que estão tendo de você tocar na mina, de forçar uma barra, de ver lá um Daniel Alves e fazer uma cagada. Aí ele tem que namorar com a mãe dele também. Não, mas acontece. Não, acontece. Acontece. Hoje em dia, acontece de tudo. Esse é um fator de preocupação também. Agora, o terceiro grupo que eu acho que é o maior, que é o mais impactante. O cara, ele é boa pinta. A mulher tá afim dele. Ele tá no ambiente com a mulher, só que ele não chega. Então, mas por exemplo, as gordas, cabelo azul, nem chega perto. Porque aí o cara se fode. As gordas, cabelo azul. Depende. Vai que é o bebê rena. Morgadão? Do quê? Não, mas aí o cara... Esse daí... Não, então. Aí você não chega, porque aí você já sabe que você já vai tomar uma... Ah, sim. Não, mas aí esse cara, ele chega na amiga dessa menina. Normalmente, essa daí que você falou, ela ainda tá bonita do lado. Mas essa aí, tem umas, tem umas que estão com as amigas, mas isso existe desde que o mundo é mundo. Sim. Elas são a mais feinha. Ah, tá. As amigas bigodinhas. Isso. Você chega nela, ela te dá uma... Ela te dá uma pernada só pra mostrar pras outras que ela é a mais feinha. Ela queria, ela queria, mas ela dá a dispensar. Ah, isso. Mas também o cara numa dessa, ele vê, pô, tá lá a bolotona. Ele vai pegar e falar, mano, a ideia dele é terminar a noite do motel, não no Mac. Então ele tem que ver o que ele quer. Mas quando tem a amiga bigodinha com as outras mais bonitinhas, tem cara que quer comer um langues. Dá mais atenção com a bigodinha. Quando tem as minas, tudo junto. Mas as muito gostosas, não dá bola pra gente. E são ruins também. É, são ruins. Porque elas são tão gostosas É porque elas foram só pra desfilar. Essas foram só pra desfilar. Tem esse detalhe também. Tem que saber direito aqui, ó. Lógico. O cara chega numa mulher gostosa, aí a mulher, ela só foi lá pra tirar foto pra colocar no Instagram. É, isso aí. Ela não quer saber de caras ali. Mas dá atenção mais pra gorda pra ver se ela não vai falar, ei, por que ele não tá dando atenção pra mim? Você não fica interessante. Aí o jogo virou, né? Opa. Mas é a régua. É difícil. A mulher que você não chega. Ou seja, é melhor ficar no videogame. Mas o cara que não chega na mulher presencialmente, não é um cara que ele não tem acesso às mulheres. Se ele quisesse, ele pegava. É porque, provavelmente, aí é uma questão demográfica, a partir de um determinado momento, tem mais mulheres solteiras do que homens solteiros numa determinada faixa etária, que é acima dos 30 anos. As mulheres têm uma... Os homens estão mais solteiros e com baixa atividade sexual na fase da juventude. E esse jogo tende a se inverter por causa da pirâmide etária e tal. Tem mulheres acima de 30 anos que normalmente estão mais solteiras do que homens, porque esses homens já estão ficando com outras mulheres, se relacionando, casando, etc. Essas mulheres, elas sentem que os homens não estão chegando nelas, especificamente. Essas mulheres que estão solteiras. E aí, esse cara, normalmente, ele tem alguma mulher, ele tem algum contatinho, ele tá ficando com alguém, ele já tá desenrolando alguma coisa no WhatsApp, e tal. Ele tá mais tranquilo, ele não tem tanta pressa, não tem essa ansiedade de... Só porque eu saí de casa eu tenho que chegar numa mulher. Entendi. E aí que começa a chamada crise do flerte, né? Tem muita mulher hoje que, inclusive, tem esse artigo, que foi publicado na Folha, falando sobre a crise do flerte. Tipo assim, tem mulher que não sabe também chegar nos homens, não sabe dar aquele sinal. E aí fica meio que ela esperando um cara e o cara não vai tomar atitude. É, porque ficou... Ficou muito... Muitos policies, né? Ficou muita... Tem muita... Muita regra que... Criar? Não, o negócio não é não, não sei o quê. O cara não sabe como se... Muito bem. Eu vou agradecer muito a presença encantadora, sempre o papo é muito bom. Tá lá no submundo intelectual, o nosso querido Júnior que tá aqui. Só falar um detalhe. Pode falar o que você quiser. Eu lancei um documentário semana passada aí, ó. Na verdade, citei aqui vocês, mas precisamente no Samidana. Opa! Opa, valeu. Esse economista que citei lá falando sobre, enfim, por que que os homens estão solteiros, que vai ter a parte 2 do que por que que as mulheres estão solteiras. Então, quem quiser... Onde é que tá? Tá no submundo intelectual. Legal. O nome é Por que os homens estão solteiros. Todo mundo que foi lá assistir, que comentar, inclusive, vindo pan, que eu vou ficar muito feliz porque vocês vão entender exatamente por que que tá tão difícil de se relacionar, tão difícil de encontrar uma pessoa bacana. Boa! De repente, a informação que precisa pra mudar a sua chavinha tá lá nesse documentário. Ó, se é casado. Se é casado também, né? Lógico, esse coletinho. Então, mas você sabe... Não é, mas você sabe... O que que tem um coletinho? O cara já é um cara conservador. Para não morrer afogado, eu acho, eu acho que hoje em dia o mundo é feito pra solteiros. Solteiros e solteiras. É. O mundo hoje em dia... Muito obscuro. É um mundo, assim, muito facilitado. Internet, internet social. Né? Só doido pra casar mesmo. Então. Mas é... E o amor? É uma quantidade de mensagem que uma moça... É, mas a moça recebe muita mensagem no inbox, Instagram, hoje a competição... Muito bem, são assuntos muito bacanas. Então, entra lá, submundo intelectual. Júnior, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Sempre é bacana o papo com o Júnior Masters aqui, o submundo intelectual aqui na Jovem Pan. Obrigado, Júnior.